Tu foste a amargura Tentaste em mim, emoções adormecidas Tantas ilusões, eu pensava já perdidas E neste momento, tu voltaste a madurar Este coração, que tu me ensinaste a amar Sei que vais sentir saudade, desse amor que não tem fim Tudo o calor que eu te dava, ficará só para mim Serei a recorreção, outro dia te fez viver Acima sei, sem medida, que não voltará a perder Tu foste o grande amor, que marcou a minha vida Pois fizeste o sonho, fiquei tão desiludida Sabes, meu amor, que de ti já nada espero Vou dizer-te agora, amo-te, mas não te quero Sei que vais sentir saudade, desse amor que não tem fim Tudo o calor que eu te dava, ficará só para mim Serei a recorreção, outro dia te fez viver Assim não sei, sem medida, que não volverás a ter Tu foste o grande amor, que marcou a minha vida Pois fizeste o sonho, fiquei tão desiludida Sabes, meu amor, que de ti já nada espero Vou dizer-te agora Amo-te, mas não te quero